Em Arasatuba, a frota de veículos usados pela Secretaria da Saúde está desfalcada por conta de várias ambulâncias que estão quebradas. Enquanto isso, os pacientes que precisam de atendimento estão enfrentando muita dificuldade. Em frente ao pronto-socorro do bairro Santana, na região central de Arasatuba, uma reclamação comum, a falta de ambulâncias para atender a população. Emerson fala das dificuldades para conseguir trazer o tio, que é paraplégico. A gente sai do São José aqui e tem que pegar carro emprestado para poder vir de lá aqui, para poder trocar a ação a cada 20 dias. A cidade, de quase 200 mil habitantes, tem apenas seis ambulâncias em funcionamento. Salete conta que muitas vezes precisa recorrer aos vizinhos para conseguir buscar atendimento de saúde para o marido, que sofre de diabetes. Falta como trazer esses pacientes para cá, não tem condição, é muito pouca. Enquanto os pacientes se viram, no Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba, sete veículos estão parados por falta de manutenção. Para resolver o problema, segundo o prefeito, estão sendo feitas análises para consertar três ambulâncias, já que em uma delas foi detectada a perda total. Além disso, o município busca pleitear novos veículos para reforçar a frota. Estamos ainda naquela fase de finalização das licitações para peça, para reposição de peça. Nós não podemos adquirir as coisas se não tiver uma licitação de preço. Acredito que as nossas licitações de peças terminarão até o final do mês, para que a gente possa trabalhar pondo essas ambulâncias que custam menos em condição de servir. Em janeiro deste ano, o SBT Interior chegou a mostrar o problema de sucateamento de veículos que estão acumulados na Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Arasatuba. A solução dada pelo prefeito foi a realização de um leilão, mas ainda não há previsão para isso acontecer. Você tem que levantar as características de cada veículo, a situação que se encontra o veículo, fazer um todo para depois você fazer um pacote e fazer esse leilão. É um processo demorado, mas já foi estartado com o jurídico e junto com a Secretaria da Fazenda, mas vai ser feito até para tirar essa questão do visual.